Esse projeto nós criamos ele em 2007, eu já tinha desde 1997 já trabalhos sociais, então nós fundamos o projeto, eu fui o fundador dele em 2007, continuo hoje como mantenedor do projeto, e ele foi no intuito para a área de saúde, além do trabalho social que a gente fazia com famílias carentes cadastradas, também aparelhos convalescentes a custo zero, então hoje nós temos cama hospitalar, cadeiras de roda, aparelhos de oxigênio, enfim, a variedade de artigos emprestados gratuitamente, a gente apenas pede uma ajuda na devolução para poder dar manutenção, e hoje o cartão Evangelize, que já são mais de 20 mil pessoas na cidade e na região, que tem esse cartão de uma forma gratuita, ele paga só a confecção do cartão sem mensalidade, e no momento da consulta, do exame, ele apresenta o cartão, então hoje nós temos laboratórios, toda a linha de saúde, inclusive temos convênios com, por exemplo, vou dar um exemplo da Empremed, que atende 24 horas com um custo bem menor para aquele que tem o cartão Evangelize. Vai no projeto, faz o cartão, no momento do cartão, que antigamente não tinha taxa, mas devido à questão, a gente estava passando um momento mais complicado, né? Então hoje ele paga o cartão R$10, faz o cartão, não tem anuidade ou mensalidade, e aí no momento do exame, no momento da consulta, ele pode ligar para o projeto para saber qual local está com o melhor preço, como que está, senão nós já direcionamos ele diretamente para aqueles que têm o melhor ou menor custo, aqueles que são parceiros, que hoje atingem quase toda a cidade na área de saúde, e a pessoa é encaminhada para fazer sua consulta, seu exame laboratorial, enfim, tudo aquilo que ele necessitar, sem precisar emitir guia. Sim, tem todas as empresas, a gente entrega uma relação onde a pessoa tem o acesso, o telefone, contatos, e claro, que os nossos parceiros sempre estão mandando material para que a gente possa distribuir no momento de fazer o cartão. Sim, claro, é um prazer, profissional, médico, dentista, profissional liberal, enfim, todo aquele que quiser estar junto com o projeto, porque a gente atinge também os profissionais liberais, nós estamos lá à disposição, é na rua Doutor Chassin, 326, em frente à Praça Vovina. Um dos falam Vovina, outros falam Vovina, né? Então, tem a hora que a gente tem que explicar. Aí a gente está lá na esquina para atender todas as pessoas. Na verdade, eu fiquei um ano para descansar e voltei ativa, né? Muitas pessoas, quero inclusive agradecer milhares de pessoas que me perguntam toda hora se eu sou candidato a deputado estadual, não sou candidato. Eu abri mão por uma questão de estar no governo, de estar junto com o governo para apoiar o deputado estadual, junto ao governo municipal, por estar no governo municipal. Porém, conversamos aí, eu sou um dos vereadores, na verdade, mais votados. Eu tenho a média de 1.700 votos, estou no sétimo mais votado. Porém, por questão partidária, não conseguimos voltar para a Câmara Municipal. E aí, devido a essa influência política, esse trabalho, muitos me procuraram. O meu nome estava bem para ser candidato a deputado, mas eu abri mão por questões mesmo práticas. Hoje tem que ter uma busca financeira para verbalizar a campanha. E aí, o que acontece? Então, na área de deputado federal, eu conversei com outro deputado, Igor Timo. Cheguei a conversar com o Márcio Reinaldo, com vários deputados. O Igor Timo, até a gente entrou mais em detalhes, mas com o passar do tempo, houve alguns desentendimentos, não de pessoas, mas dentro do propósito que a gente seguia. E aí, conheci o Juca Bahia, por ser filho de Sete Lagoas, ser nascido em Sete Lagoas, viveu a sua vida aqui, prefeito de Paropeba, uma pessoa que atendeu aqueles anseios que eu buscava. Eu tinha até chegado a conversar com o Igor, nós tínhamos marcado um vídeo e tal, na época, quando estava ali reunido todo mundo. Porém, isso aconteceu no mês de março, isso aí deu uma polêmica aí na imprensa, mas no mês de março foi que nós gravamos juntos, até porque eu estava apoiando o Marcelo e precisava, estava junto com ele. Mas a partir daí, houve alguns desentendimentos, questão normal de toda questão política, nós vimos que na própria eleição municipal isso aconteceu, né? O Caramelo, por exemplo, ele era vice-prefeito do Douglas, e depois, na hora das convenções, eles passaram, e aí o doutor Eudo foi ser vice do prefeito. Então, acontece isso normalmente na vida política, né? E aí, aconteceu assim também. Comecei a conversar com o Juca Bahia, achei ele uma pessoa incrível, um trabalho maravilhoso, como vice-prefeito de Paropeba, por precisar de uma pessoa da região, que os outros, às vezes, veem, não tem compromisso com a cidade, e por ser uma pessoa, já era próxima, eu já o conhecia, mas fui apresentado como pré-candidato a deputado federal, então acabei fechando com o Juca Bahia, para que a gente possa atender os anseios da população de Sete Lagoas e de toda a região que está próxima de Sete Lagoas. O que atrapalha, às vezes, e eu tenho falado isso, é justamente a proximidade da eleição estadual com a municipal, porque muitas pessoas pensam em promover-se na campanha estadual para vir para o prefeito. E aí, em vez de focar a briga, e eu estou vendo, até eu fiquei mais quieto, não estou muito na rede social, mesmo assim, essa semana, eu fui o mais comentado na rede social, que eu falo que acaba promovendo a gente. Fui o mais comentado, foi polêmico, aquela situação toda, por quê? Porque a maioria que está por trás disso são aqueles que querem pleitear a eleição municipal. Então, muitos vereadores, ou ex-vereadores, ou pessoas, se colocam como candidatos na área estadual para poder testar o nome para vir na época da eleição. O meu caso foi diferente. Como eu sei do meu nome, da minha aceitação, eu vou focar a Câmara Municipal. Claro que pode ser composto, lá na frente, uma vice-prefeitura, um vice-prefeito, algo, mas não é o meu foco hoje. O meu foco hoje é apoiar um deputado estadual, um deputado federal, para dar amparo à minha campanha, lá em 2024, como vereador. Claro que, para mim, a conjunção política, ela deveria ser discutida depois dessa campanha. Mas, infelizmente, hoje nós vimos uma guerra política em Sete Lagoas, eu já alertava para isso, justamente focando a campanha de 2024. E já não já começa a despontar os grupos e as disputas eleitorais. Toda eleição é assim, né? Toda eleição em Sete Lagoas é essa chateação. Eu já também ligo mais não, porque a gente, infelizmente, passa por isso. A cidade nossa ainda é assim, né? Infelizmente. Obrigado, Davis. Obrigado a todos. E quero agradecer, que foi o jornal que me chamou para ouvir, para a gente poder falar sobre isso também, sobre o trabalho social, sobre os planejamentos. Por isso, eu te agradeço muitíssimo por estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos.